E aí Mais longa buscando o Luan, tabelinha, recebeu do Ramiro, Luan arranca, grande jogada, pode vir a batida, bola sai, houve desvio ali né, houve desvio, vai ser escanteio pro time do Corinthians, tira pra um lado, pro outro, aí o Luan, inversão de lado pro Fagner de primeira, pegou um voleio bonito ali o Fagner, que não saiu tão forte né, e foi exatamente onde tava ali o Barraça, boa bola, que lindo passe para o Janderson, Bozelli acompanha por dentro, Janderson foi pro fundo, bateu Bozelli, Lidivide chega primeiro pra tirar dali o zagueirão Sands, uma boa jogada do Cozaba, já a cobrança, lá vem o Luan por cobertura, gol! Do Corinthians! Luan cobrando falta, com muita categoria, apesar do esforço do Barraça, ele não chegou nem perto, Toma, Camacho, Janderson, Luan, puxou pra perna direita, cabe o tiro, vem a batida! Gol! Do Corinthians! Outra vez, Luan, na marca de 29 minutos, Clarioli, domingo! A bola volta a rolar, você está curtindo o torneio da Flórida ao vivo, aqui no Sport TV, rodada dupla nesta noite de quarta-feira, Uruguai, o Bruno Mendes, chegando pela direita, vem cruzamento na grande área, Gustavo não pega, chegou dividindo ali o Matheus e tal, a bola desviada! O árbitro está dando escanteio para o Corinthians! Zagueiros na área, lá vem a bola erguida, no meio da grande área, subiu, tocando de cabeça ali o Avelar, mas a bola foi pra fora! Apenas tiro de meta pra... A marcação, Sid Clay, vem cruzamento, Wagner, Laves, palma o goleiro! Bandeirinha já estava dando impedimento do ataque do Corinthians, de qualquer forma... Ainda nas suas melhores condições. Richard tocou pro Vital, vem a batida, subiu demais, acho que foi embora a finalização do Matheus e tal. Sport TV, somos todos campeões! Tentam passe lá pra dentro da grande área, o jogador do Corinthians caiu, o árbitro deu um lance legal, vem cruzamento, Walter Alonso desviu! Sid Clay nas proximidades da bola, o árbitro já mandou bater, quem vem é o Gustavo por cobertura, a bola subiu demais e foi embora. Ficando ali pro Avelar, bom, passa ali por dentro, grande bola pro Wagner Love, invadiu o perno esquerdo da batida, atira! Desempate, olha o Richard chegando no fundo, fez o corte, abriu o espaço, a batida! Houve o desvio do goleiro, escanteio para o time do Corinthians. O árbitro já autorizou, lá vem o Vital por cobertura, mais uma vez a bola sobe demais e vai embora. Aumentou na grande área, Wagner Love tocou, a bola vai passando, tentativa, Mattsson!